Nothing more for you Música Música Aline Monsali, programa Variedades Já tinham me falado que repórter e fã Junto é horrível Gente, eu estou rouca De tanto cantar a música de vocês Que show incrível Ah, obrigada Aline Uma satisfação por poder estar aqui Festival de Inverno aqui na Chapada O que a gente visitou e conhece Já estivemos em outros festivais também E sempre muito bom voltar E principalmente num momento muito especial Com tantos dias de festa Casa cheia, o povo curtindo A gente só tinha que entregar Os grandes clássicos do Guilherme Santiago Erickson e Enzo O Guilherme Santiago Eu nem sei do que eu chamo Eu nunca sei do que chama A gente quer ser íntimo Mas me conta, como é que foi participar Daquele DVD do Daniel que você me contou? Ah, nem me falam, não entendi Primeiro eu falo do Enzo Enzo, o nosso produtor Samuel Deoli Ele falou assim Que eu sou o Enzo O primeiro Enzo do planeta Porque E dois Enzo de zebra E aí eu uso Lá no condomínio O pessoal não me chama de Santiago Só me chama de Enzo Tem 10 anos que eu moro no condomínio Bom dia, bom dia Mas é muito interessante, né? Agora falando do convite do Daniel Eu já falava pra ele assim Há muitos anos Desde o Reino Encantado Ô Daniel, chama a Nói pra cantar e tal E tal, não sei o que Ele, calma, vai ter o momento certo E aí o momento certo Melhor do que esse Os 40 anos de João Paulo e Daniel É o maior presente Um dos maiores presentes Que a gente já ganhou De participação Primeiro a gente ganhou O Chitão Charoró Com os 40 anos Há 10 anos atrás E hoje O Daniel convidando a gente A gente cantou o cheiro dela E as coisas são como são Tá no YouTube O pessoal tá curtindo bastante Que bom E teve um momento muito especial no palco Que foi a música que vocês gravaram Com a Marília Mendonça Fala um pouquinho sobre isso Ah, muito bom, né? Eu acho que a gente Deixou pra lançar essa música Praticamente no final Do Todos os lançamentos, né? Foram várias participações Todas inéditas Gustavo Lima Luiz Carlos do Raça Negra Gustavo Mioto Lauana Prado Hugo Guilherme Enfim Uma molecada toda Que fã do Guilherme Santiago E nossos amigos Como o Rio Negro Solimões O Luiz Carlos Então E a Marília É daquelas amigas E fãs do Guilherme Santiago Que a gente se encontrou ali E se conheceu No momento que ela ainda era Nem tinha lançado a carreira Era compositora E virou o tamanho E Essa grandiosidade Que Sempre Que nos deixou Tão precocemente E que aceitou o convite prontamente E a música tem sido Um grande sucesso A gente tem que guardar Essas boas memórias Que ela deixou pra gente Porque Assim como o dia Desse encontro Que essa gravação Foi maravilhosa Ficaram no camarim Tomaram todas Junto com os amigos Se divertiram Ela foi lá Chegou até o momento Que ela estava no camarim Ali no final Ela falou Guilherme Já chegou assim Daquele jeito Mais com brilho Aquele brilho Nos olhos E nos corpos Aí O que você está bebendo? Eu falei assim Um campari Aí tem um trem com tinta Está muito claro Esse campari Deixa eu fazer um campari Ela foi lá fora Fazer um campari Para mim Então São memórias Lembranças Muito gostosas Daquilo que ela Era No dia a dia E que a gente guarda E a gente Com certeza Toda vez que toca Que a gente canta Que a gente escuta no rádio São essas memórias Que a gente traz Elas estavam no camarim Por exemplo Também lá Depois que tudo acabou Estava a molecada toda Que tinha gravado Estavam sentados no chão Porque o camarim Foi feito para uma pessoa só Um artista Por vez E depois Imbora Eles não Isso caro E aí Elas sentadas no chão Vendo o Bruno cantar Vendo o Matão Monteiro cantar Então Foi um dia assim Maravilhoso De guardar Para a eternidade A resenha Vamos fazer um bate bola Rapidinho Uma música Para quem acabou De tomar o chifre Casa Marrela Uma música Para quem Tomou o pé na bunda Do outro lado da cidade Uma música Para quem está apaixonado É Para sempre te amar E para quem quer Pedir em casamento A mulher amada É Tipo essa também Para sempre te amar Dá uma palinha Da que você mais gosta Vamos de Casa Amarela Que é a música Que o povo mais pede Fica mais louco E o vigilante Está Mandando A real Não vale a pena Eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais de um mês Que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou Ai essa dói Gente Programa variedades Para você Magrela Beijo Sou o mundo Não parou Tô aqui Com o verso Vai querer muito tempo O senhor resolve Eu sabe Quando eu sou Tique Mano Vou Minha Pide Para voltar Não me Coisa Fazer Andar Tique Se ainda Não me Quer Então Pai Do meu pé Faça o que eu quiser Mb Mb Nothin more For you